Fala galera da NET, encalado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo de 10h galera no canal, e nesse vídeo que vocês vão acompanhar o gameplay que vocês vão acompanhar, agora foi uma participação minha na live do Sirius Samberri com os colegas Rafael Gamer e FG, então conferiu aí galera! Muito bom cara, muito bom, e tá em alpha e o jogo, os bugs que o jogo tem não atrapalham nada o jogo né, o Rust, e pelo preço também né, eu acho que o Rust tá um pouquinho salgado, acho que tinha ficado um pouco mais barato, mas, enfim, o André tá aí ainda? Tô! Ah tá, é que alguém saiu agora, tô no farol aqui galera! Tá, enfim, voltando ao assunto, o DayZ é um jogo bem mais completo né, um jogo que não tem como comparar com o Rust, só que o jogo tá com muito bug cara, e os bugs atrapalham em muito o jogo, a jogatina né? Então, galera, eu acho que, independente de compensar ou não, de um exemplo, o... o 그리고 o... o o... o oO... o Crazy? Se for para você ir jogar com amigos compensa cara! Vale a pena! O jogo mesmo com os bugs, ainda dá para a gente se divertir, ainda é uma gente bem legal! O Rust também vale muito a pena, só que eu esperaria para ver se o preço ia baixar um pouco. Eu acho que vai demorar um pouco, porque o jogo tá em ascensão, o jogo tá crescendo cada vez mais e... Mas você achou o Rust caro ou não foi? Eu acho um pouquinho, cara. Ele tava mais caro, cara. Com R$30,00. Ah, tá R$30,00 agora? R$35,00. É porque... Quanto você pagou na época, você lembra? Ah, eu paguei caro, eu paguei R$50,00. Foi R$50,00, né? Eu achei que ainda tava R$50,00. Bom, R$30,00 já tá um preço pouco. Já tá um preço mais justo, né? Já tá um preço mais justo. E até aproveitando pra dar uma dica pra galera aí, eu acho que... Eu acho que o Rafael, não sei se ele tem, eu acho que não, mas o Sam tem. E eu tô namorando com ele aí, pra ver se eu pego ou não, porque ele tá por R$12,00 até, eu acho que dia 6 ou dia 2 de fevereiro, que é o Infestation, que é o antigo Warzy, né? Eu ouvi falar que ele melhorou muito, porque tem bem menos hackers e tal. O que é que tu acha, Sam? Tu acha que tá valendo por R$12,00 a pena pra galera que, por exemplo... Cara, se... Se tiver um amigo, se vocês comprarem, a gente volta a jogar, tranquilaço. Eu volto a jogar. Eu gosto do Survivor, e eu quero, assim, variar um pouco, o DayZ, o Infestation, é... Rust. É pra ficar em dois jogos só, cara, entendeu? A gente ficou muito tempo no Rust, e... É porque o Delado vicia, né, velho? O DayZ salvou um pouco, o DayZ salvou um pouco, e agora, se vocês comprarem um... Um Infestation, é um jogo de boa, cara. Pela... Que a galera falou que melhorou muito, e... Pelo lá, tá valendo R$12,00, velho. R$12,00, é menos que um lanche no McDonald's, velho. É, eu não fui lanche... Eu tô na estrada, meu amigo, e eu não vejo nem nada. É... Mato pra todo lado. Eu nasci no farol. É... Do farol, eu olhei pro mar, vi um navio afundado. Aí, achei aqui uma estrada, eu tô correndo com o mar à minha direita. Ah... Não, tu tem que correr pro mar pela sua esquerda. Minha esquerda? É, mas ele não sabe onde ele tá, né, cara? É, tá no farol, fala depois de... De elétrico. Então, tô voltando. Ele tá pra trás de mim. Então, você tem que correr com o mar à sua esquerda, então. É, tô voltando. Tô correndo agora com o mar à minha esquerda. E, assim, Sam e Rafael, eu tô avisando a vocês, que eu tô gravando um pedaço desse gameplay, vou colocar no canal. Né, então, pra galera que tá assistindo o vídeo no meu canal agora, essa é uma live que a gente fez aí com o Sam, com o canal do Sam. O canal dele e do Rafael vão estar aí na descrição do vídeo, né? Recomendo demais. E... Bom... Fica estranho pra quem tá vendo a live, mas quem tá vendo o vídeo depois, fica no contexto. Tranquilo, cara. Tranquilo. É, tem que aproveitar... Tem isso pra Rafael, é, gente. Quando a gente tá fazendo live, você consegue gravar. É, o Rafael já fez isso, cara. Gravam muitas coisas, muito engraçado. O Rust. Aí eu não sei se você tá fazendo o feedback. Assim, é uma configuração minha, cara. Tá muito baixo o som de vocês pra mim. É, vai lá no... Nas opções do TeamSpeak. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então, voltando... Você tá vindo pra... Você tá vindo pra balota, então? Com o áudio ajustado da galera aí. Ô, Sansa, você tá vindo pro... Pra balota, então. É, eu tava em Kamenka. Eu tava indo no final do mapa. Eu não me toquei, cara. Eu li Kamenka. Eu vou pelo trilho do 3, é o mais fácil, velho. Estou correndo pelo meio do Marcos. Silvio! Estou correndo pelos Marcos. Oi! Boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês. Bom dia, boa tarde pra quem, dependendo do horário, pra quem vocês estiveram vendo esse vídeo. Olha só, estou jogando o Deysir. Aqui com o pessoal André Quietinho e mais o Siriusan BR. Tá joia, ajudo o pessoal aqui. Estou correndo. Estou correndo aqui. Oi, recebi mensagem no meu celular. Deve ser a Patrícia. Deve ser a Patrícia querendo que eu vou buscar ela lá no centro. Eu não vou buscar. Abraço, Patrícia. Vem a pé. Olha só. Então vamos continuar aqui. Então, tá certo. Vamos continuar aqui. Olha só. Entrando dentro da casa aqui. Tá certo. A casa não tem dono. Não tem dono. Vamos bater na porta. Alô. Oi. Está querendo Telecena, moça. Oi. Oi. Alô. Não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa. O que você gosta aqui, rapaz? Pô, o Siriusan BR, tu achou um servidor legal, hein? Ele reinicia cada três horas pra ter mais loot. É isso aí, rapaz. Eu sou, eu sou, eu sou. Sou foda, né? Sou foda. Eu vou falar palavrão. Sou foda. Olha só, eu achei uma caixa. Uma caixa que cabe seis coisinhas. Ela ocupa quatro e cabe seis. Isso é bom. Isso é bom. Agora essa porta não ato. Eu vou dizer a você. Alô. O que deve ter de motoqueiro na Rússia não é brincadeira. Porque capacete de moto é uma coisa que você acha bastante. É, mas por incrível que pareça, não achei nenhum até agora. Tô procurando. É porque na Rússia tem muito motoboy. Tem muito motoboy. Olha só, tá vazio. Numa touca rasgada. Só que tu tava ontem. Aquela casa, aquela casa. Ih, não dá pra pegar essa ranch não. Vai ficar na minha mão. Pronto. Oi, toda hora uma... Meu Deus do céu, vou ter que... Vou ter que... Deixa lá. Não é possível. Será que a gente vai achar alguma coisa? Vocês tão achando coisa? Que aqui onde eu tô, eu não tô achando nada, cara. Velho, eu achei uma capacete e uma ranch. A galera tá perguntando qual o nome do cê é, velho. Rafa? Pô, rapaz, não sei. Não sei nem o meu nome, pra falar a verdade. É! Não sei nem o meu nome. Como é que o meu nome é, rapaz? É, ou não sei? Peraí, deixa eu ver se eu consegui achar. Não sei, Vitor, é... Como o Left 4 Dead 2 tá de graça ainda, cara? Não sei, não parece aqui. Não aparece. A galera falou que tava de graça o Left 4 Dead. Left 4 Dead tá de graça. Até quando? Até... Eu não sei se... Eita. Bom, eu sei que pelo Natal agora. A data precisa, eu não sei se... Porque eles já fizeram isso com o Team Fortress, né, cara? É, e assim, quem pegar... Vai jogar de graça agora e ficar com o jogo. Mas é, não é só de graça pra jogar durante o Natal, não. É tipo como se fosse um presente de Natal da extinção. É assim que eles tão falando. Boa. Eu gostei. E me disseram que o Arma 2 tava por... Por 5 reais. É, era um bug, né? Mas quem comprou ficou? O Gostinho. E ficou. Caraca, velho. Eles vão ter como voltar atrás. Como que eles vão voltar atrás aí? É? O jogo caro... Tem que arcar. O Arma 2 é caro. Mais ou menos. 35, lá. Engraçado que o que é que às vezes um... Vejo que é um... Como é fantástico, né? Assim, às vezes as empresas deixarem... Deixarem os jogos com tipo open source, né? Um jogo que, tipo, ninguém ouvia falar nem nada dele, que era o Arma 2. Não vendeu quase nada a paciência. Segundo eu soube. E graças a um mod que o cara fez, o jogo tipo estourou. Ao ponto de viabilizar o Arma 3, né? Ninguém ouvia falar dele, mas não dizia que se falou em fazer o Arma 3. Mas aí, já indo o Arma 2 é boa, cara. Não é ruim. Não, é. Eu sei, mas assim, porque você sabe disso, tem jogos que às vezes... Ou por uma falha de marketing... O momento de lançamento errado, porque tipo, você pega o jogo que tá com raiva... Oi? Pera aí só um minutinho, Rubinho. Ouça, o FG entrou aí, cara. Vê se dá um jeito de chamar ele aí. Aí tem jogos que ficam meio que esquecidos, né? Não sei se foi o caso do Arma 2, porque ninguém nunca falou mal do jogo. Apenas falou que quem alavancou ele, um jogo que a gente tinha há um certo tempo, foi realmente o DayZ. Um mod, né? Ele não tá. Ele não tá. Mas vamos ver se ele vai continuar, né, cara? Agora que saiu o DayZ... Standalone, né? Você vai... É, você vai ter um Arma 4. É. Mas, mas... É... Houve uma associação da empresa do Arma 2 com eles, foi do Mod. Porque tem agora logo no começo do jogo e tal, né? Uhum. É, então... Ah, cara, eu acho que o importante é que dê pra todos, cara. Eu quero que tenha muita, muita opção. Eu acho que, que... Assim, a gente ficar... É como você falou, que queria variar um pouco. É isso que eu penso. Se você ficar fechado muito num jogo só, você, tipo... Fica meio que bitolado, né? Fica meio sem horizontes. Eu não gosto, não. Eu gosto de tá variando sempre. Mas, falar do Infestation, pega lá, cara. Não, eu vou pegar, cara. Eu vou instalar aqui, de boa. Tá por 12 reais. E, tipo... Cara, é como eu falei. É um sanduíche com uma coca, velho. É melhor que eu... É, eu não engordo. Pronto. Em vez de comprar um sanduíche, eu vou comprar o... É, gostei. Ridin, né, cara? É, velho. Os games fazendo bem a saúde aí, ó. Você, em vez de tá comprando coca-cola que vem com rato dentro e sanduíche que só tem... Né, gordura trans e... E colesterol e tudo mais, você vai comprar um jogo que vai, tipo, estimular seus reflexos, né? Vai desenvolver seu raciocínio tático. Então, games faz bem a saúde, galera. Eu lembro que comprei o Warzee por 50 reais ou mais, cara. É, quando ele lançou. Porque ele tinha aqueles pacotes, eu lembro, né, cara? Não, eu comprei na pré-venda ainda. É, tinha. Tinha que ganhar um servidor de dois meses. A questão do Warzee, você acha que foi... Você jogou do começo, tá? Você acha que foi, assim, má intenção do pessoal? Ou foi azar ou falta de... Sei lá, de estrutura pra, de repente... Acho que foi falta de estrutura. Falta de organização. Eles não achavam que ia dar aquele boom, cara. Acho que deu igual, Rust. Como não tinha Desist and Alone, galera querendo um jogo de zumbi mais avançado, assim. Mais só focado nisso, não que não seja o mod. Todo mundo comprou. Muitas pessoas compraram. E o problema é que não tiveram um sistema de anti-sheet. Cheater desde o começo. Aí deu todos... Teram todos aqueles problemas, cara. Eu joguei muito. Joguei muito Infestation, né, Warzee, no começo. Joguei muito. Fazia live streams e tal. Mas eu morri sempre pra cheater, cara. Tu tá aí andando de boa, o cara tá lá. Dois quilômetros, atira, te mata. Aí acabei desistindo, né. Mesmo depois que voltou ao normal... Você fica com aquela sensação, né. É, complicado. Sensação ruim, cara. Cara, eu achei um monte de comida, mas não tem mochila. Eu vou comer tudo nenhum. Quero nem saber. Vou comer. Eu aqui, achando nada. Eu só achei uma luva e um capacete. E o capacete tá... Tá prestindo, tá bom. Um pacote de arroz, mas não cabe no meu inventário. Vou comer duas bananas e... Ah, esse eu não posso. Esse aqui eu vou levar. Eu já pego ele. Meia banana e vou levar a salada de feijão. Porque eu não tenho quem abrir agora, né. A galera tá perguntando como achar outro amigo... No DayZ sem mapa. Aí você vai ter que procurar na internet... Tem uns mapas aí disponíveis na internet. E tem que saber mais ou menos... Reconhecer as cidades. Ou pelo nome, ou... Sei lá, pela... Pela paisagem. Igual aqui, ó. A gente tem aqui que tá parecendo aquela cidade grande. Um monte de prédios. Aí você já sabe. Você que tá chegando em Balota. E... Onde eu tava, tava lá escrito. Kamenka. Kamenka é a última cidade da estrada aqui. Se eu for mais pra lá, você vai acabar chegando no final do mapa. Ó, eu tenho uma placa que tem assim. Saran... 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 Sei lá. Não sei se é numa cidade. Não sei se é... Só alguma propaganda, sei lá. Alguma coisa assim. Ó, eu achei machado. O futuro tá no machado. Cara, o que foi aquilo que aconteceu com a gente, hein, cara? Ontem. Ah. Nossa senhora. Foi traição, né? Um cara mata dois, velho. Não, naquela hora que você morreu. Você falou, morreu. Eu play, eu play. E o infeliz foi e me matou. BR fazendo o BR. BR existe. Incrível aquilo, velho. Aí, cheguei na base aérea. Já, esse aqui é um ponto de referência também, galera. Eu tô tomando a terceira lata de referência, mas eu não deixo nenhuma pra trás. Quero nem saber. Tá certo. Deixa eu pra quem, pra zumbi? Pro play aqui, vai te matar. Digo que esse indivíduo aqui tem sede, meu amigo. Tem sim, cara, que tem uma sede no inferno. Aí sim, cara. Já consegui a mochila laranja. Agora faz inveja. Não sei nem se vale a pena procurar nessas casas aqui, cara. Acho que eu não vou achar muita coisa, não. Ele já passou por aqui, cara. Opa, um óculosinho maroto aqui, tá ganhando. Que bonitão agora. Não sei pra que colocaram tudo aqui, óculos, essas coisas. Acho que eles quiserem fazer pra, tipo assim, você poder customizar, aumentar o seu poder de customização do personagem, sabe? Talvez tenha sido isso, porque... Ó, pronto. Achei uma placa aqui agora, bicho. É... Nossa, enorme. É um 3 ao contrário. Parece um N, um E, um K, um T, um P, um O. Aí um 3 mesmo. A, B, O. Um A todo louco. Caraca, tiro, cara. CK, 3. Ah, meu Deus, alguém atirou em mim, cara. É, a base aí é tenso, né? A base é um local... Toma arma mesmo, hein? A cidadezinha, até grandezinha, vai sair daqui, né? Eu só não sei, realmente. Cara, me acertou com uma bala, de longe, cara. Será que eu tenho sniper no jogo? Não. Cara, sangra por qualquer coisa? Peraí. Acho que nós vamos ter que ir pro Sky, porque o Fernando não sabe. Eu tô olhando debaixo das câmeras. Opa, aqui é interessante. Tem banheiro masculino também, né? Uou. Não abre. Alguém passou aqui. Queria saber onde é que tá o cara. Caraca, cara. Tô deixando isso aqui. Tô pegando... Ah, vou atacar, cara. Não quero nem saber. Tô à minha frente. Oh! You are dead? Como assim, cara? Eu não vi nada. Morreu? Será que eu não fui sangrando, não? Não. You are dead do nada, cara. E o cara me acertou de headshot. Came o obo. Came o obo. Sei lá, eu tô aqui. Como o obo. Principal. Alô. Alô. Ô, deixa eu falar. Vocês não querem pro Skype, não, cara? O FG tá aí também. Então, abre a Kali. Tem conta aqui, cara. Então, mas ele desinstalou o TeamSpeak. Ele não curtiu muito, não. Ok. Vamos pra lá, não custa nada. A gente, né, adiciona ele também, hein. Beleza? Vire o Samba. É, R. User disconnection. Tá onde? Eu vou escrever no chat. Vê se aparece. Apareceu? Não. Ué, cara. É, o chat acho que não tá funcionando, não, cara. Hoje eu tava jogando com o Yankee. E eu tava tentando conversar com ele no chat. E não tava aparecendo, não. Mas por quê? Você não pode falar onde você tá? Rafael Gamer. Não, acabei de morrer, cara. Um sniper, sei lá, quem que me matou, cara. Ah, mas é player gringo, né, cara. Aqui não acho que não vai ter BR jogando com a gente, não, cara. É, eu tô numa tal de combo bobo, sei lá, como... Passei por ela já. Coma chuva. Coma chuva, sei lá. Coma chuva. Muito de boa essa cidade. E aí, gente. Fala. E aí? Deixa eu mutar a live, porque eu tô vendo a live. Boa noite aí pra todo mundo. Cara, tava uma chuva aqui, tá dando até medo, cara. Eu já ia falar oi pra galera da live, oi pra galera que tá assistindo o vídeo encalado. Que tá gravando, tá? Ah, é? Desculpa. Nossa, entrei no meio do vídeo, cara. Não, que isso. Cantei essa, não. Galera do... Do vídeo do André aí. Desculpa aí a intromissão. Tu é de onde, F? Para de onde. Desculpa aí, ó. Pera aí, André. Cara, essa região tá subindo muito por aí, né, bicho? Aí, espírito santo, então... Ô, velho, tô chegando em outro farol aqui agora. Que loucura dessa. Tem um farol aqui, numa ilhazinha de pedra. Nossa senhora, continua, cara. Tá quase chegando em... Tá chegando em eletro. É, tá chegando em eletro. Não vai lá pé no farol, não. No farol não tem nada, não, né? Não foi aqui. Nunca foi pro farol aqui, não. Stand alone. Ah, mas geralmente não costuma ter nada, não. Aí tem campo aí em Balota no aeroporto, hein, cara. Ô, Sam, você quer escrever? Escreve aqui no chat do Skype, por onde você tá aí. Eu tô em Balota, cara. Tô indo pra Balota. Ah, você tá em Balota? Eu tô com a manca e indo pra Balota de novo. Beleza. Eu vim de morrer lá. Beleza. Eu tô em Cherno. E eu vou pra... Balota. Pra Balota. FG. Hum? Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Beleza. Natal de todos aí foi bom, né? Graças a Deus. Eu vi a live do Sam, o Sam falando que ia comer um peru de Natal. O que você quer dizer com isso, cara? O que você quer dizer com isso? Não, eu vi um inscrito que te perguntou se você ia comer o peru de Natal. Peru é bom, né? Ela falou assim, vou, daqui a pouco eu também posso. O servidor parece que restartou. Restartou o server. Bom que eu vou entrar aí. Bom que eu vou entrar. Vou entrar e morrer. Restartou o server, me dá um tempinho. FG. Agora eu tô com Playcloth também, cara. É? Sai generoso demais. Sai igual o Papai Noel, né, cara? Muito, muito. O Papai é melhor que o Papai Noel. O Papai Noel dá presente só no Natal. O Sam dá presente a hora inteira. Né, Sam? O que você deu o Sam até hoje? Nada, né? Você devia ter que dar um presente no Natal pro Sam. E eu, eu dei um beijo na testa ali. Bom, o server tá... Esse é no message do receiver, porque tá o server sendo restartado, não é isso? Sim. Eles falaram, cada três horas você é um aviso. Aí tá restartado. Isso, você desconecta e espera um pouquinho, daqui a pouco você entra de novo. Nossa, eu tô muito longe. Nossa, Sam. Ó, vocês me orientam aí, porque eu não sei o caminho, não. Você tá onde, o FG? Tá, eu tô no Please White. Palhaça, hein? Só um minuto, cara. Pois é, voltemos aqui. Esse é um já tem menos gente, né? Tem, tem menos. Ô, Sam. Oi? Eu já nasci com sangue na cabeça, cara. Como assim, sangue na cabeça, cara? Olha lá, vazando sangue na minha cabeça. Só um FG, cara. Como matar? Meu Deus do céu. Ele já nasceu, tá? Se você nasceu, às vezes você deslogou sangrando, não foi, não? Foi. Ah, então é isso. Ah, então. Se você deslogou sangrando, você continuou sangrando. Olha lá, tá vazando igual chafariz na minha cabeça. É, deixa, se mata aí, ou então você... É, morre, espera ele morrer. É, espera ele morrer. Mais fácil é você se matar, encontra um zumbi e deixa ele te bater. Você dá respawn de novo, ou então você se cura aí, ó. Bom, tô passando dentro de Xerno. Eu vou dizer pra vocês, essa questão do... Ele atravessou a parede. Oi? Vocês gostaram dessa história de quando tá morrendo, vai ficando preto e branco? Vocês já sabem, acho legal. Mas sempre foi assim. Foi? Essa não gostei muito, não. Sempre foi assim, é chato. É, pra gravar vídeo é chato. Até, às vezes, eu na live aqui, levou duas pancadas, sangra um pouco, ele já fica com cor meio assim... Apagada. Apagada, aí já fica chato. Mas fazer o quê? Sempre foi assim o Deizinho. É, o Deizinho sempre foi assim mesmo. O Malai fiquei, acho que duas horas, sangra. Quase morrendo, duas horas, cara. Ô, judiação, velho. Mas não, quando o cara tá com muito hito, velho, putz. O problema é que a gente tem que... O problema é que aqui a gente tem que descobrir como é que faz a transfusão de sangue, né? Que aí, conforme você coloca o sangue, você volta a enxergar... É, tu tem que ter o kit médico. Tem a história de primeiro você descobrir a compatibilidade do sangue, né? Foda que quando você mostra, você perde tudo, né? Achei uma camisa do Fred Kruger aqui, eu vou perder ela. Do Fred Kruger? É uma camisa vermelha e branca na estrada. Ó, achei um pedaço de salame no chão. Salame. Deve ser banana aí, tá falando salame. Não, é salame, uma rodela vermelha. Linguiça. Salame, é salame. Pois é, então, pessoal, estamos aqui no vídeo do Calado e na live do Sam, jogando o Desistão da Lone. Quem disse que a pessoa não pode estar em dois cantos ao mesmo tempo, né? Tá vendo? Jogando o Desistão da Lone aqui com o Silvestre Stallone. Jogando o videogame da Sony, né? Comendo queijo pro volone. Junto com a Ebrione. Nossa, aqui, meu, minha cara. Cara, passou um cara com moto aqui, com a cabeça, com chamas na cabeça, cara. Você não me entende mesmo? Motogueiro fantástico. Motogueiro fantástico. É, pessoal, vocês aí do canal do André Calado, vocês não estão acostumados aqui com o FG, ele costuma fazer a gente passar vergonha, tá? Então pode ficar acostumado, tá? Pode deixar ele... Ah lá, morreu, abraço. Abraço. Morreu, ué. Morreu, ué. O coitado, rapaz. O FG é o coitado, rapaz. E o Arlen Consos? Só dar respawn. É, Consos. Só dar respawn. Desmaiou o FG, coitado. Então, voltando ao assunto, o FG costuma queimar a nossa cara, fazer a gente passar vergonha. Então, isso faz parte. Mentira, gente. Quem tá participando do vídeo aí, vai ver o vídeo depois. É tudo mentira. Eu sou o maior sniper que o BF4 já viu. Eu sou o maior matador no 7-2-2-Die. Quem conhece o BJ Sniper, o EFG que ensina pra ele tudo que ele sabe. É, foi. Você é o maior sniper, então, do BF? É, eu sou o maior codista. Deixa o Geraldo Magela saber disso. Isso aqui vai funcionar só no cara do homem calado, né, cara? Sabe quem que é o Geraldo Magela ou o homem calado? Sei não. O Geraldo Magela é aquele ceguinho da Praça é Nossa. Ah, sim, 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 sim. Nossa, tem muito tempo que o Rafael não via pra Cianosa, que esse ceguinho já saiu até uns 4 anos. Ah, eu não tenho tempo mais pra ficar assistindo pra Cianosa, né, cara? Eu trabalho. Tem uma cidade agora, aqui que tem uma igreja. Cidade tá bonita, cidade tá bonita, tá inteira. Ai, meu Deus, eu tô na cidade prezoite. Prezoite? Sai e volta, cara. Senão vai ficar no prezoite mesmo. Saúde! Galera, vai sair um espirro aí no vídeo. Eita, tem um play aqui. É muita falta de educação. Te matou? Caraca, o cara entrou com tudo e não pegou nada, pegou um capacete só. Grande bosta. Que isso, velho? O cara entrou correndo, meteu bala, não vi nada. Bala? O cara tá armado? Aliás, bala não. É porque quando bate com uma coisa, faz as ordens de bala. Não foi bala, não. Ele teve que encostar em mim. Você dá com o machado, você dá com o machado e vai... Corri! E aí, galera. Pra vocês que ficaram até aqui, até esse momento do vídeo, né? O final do vídeo. Então, um brigadu por isso, tá? E eu peço a vocês mais uma coisinha. Vocês já deram demais em ter assistido o vídeo da gente até o momento. Mas eu queria que, se fosse possível, vocês avaliassem esse vídeo, tá certo? Pra ajudar, dar um feedback pra gente. Pra que a gente possa conseguir sempre estar melhorando o nosso produto, nosso conteúdo. Tá? E conseguindo interagir mais com vocês, na verdade, também. Então, se vocês puderem avaliar o vídeo com um like e com um favorito, a gente agradece muito. E comentem, dando sugestões, tirando dúvidas ou esclarecendo dúvidas. Entre vocês e comigo também, tá, pessoal? Isso é muito legal e é muito importante. E se vocês puderem linkar isso com as mídias sociais de vocês, eu agradeço demais também. Porque a gente vai fazer com que mais e mais pessoas possam conhecer o canal da gente aqui. E tá batendo papo com a gente aqui, com um caladinho com vocês. E trocando amizades, trocando as informações. Que isso é o que é mais legal no YouTube. Beleza, galera? E aqui na tela, vocês estão vendo agora pra vocês aí, tem algumas listas de reproduções que eu acho legal vocês conhecerem. Quem não conhece ainda, tá certo? E tem também o último vídeo que foi postado no canal. Ou um vídeo que eu tô querendo recomendar pra vocês. E também tem aí embaixo pra vocês, que calmem, se inscrevam no canal. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Nada mais do que eu posso dizer pra vocês, a única palavra que eu conheço é essa. É o brigador, tá? Então, um abração e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri